Muitos assuntos para falar de Doisila hoje, mas sempre mantendo aquele cuidado, tá? Então vamos lá. Salve, salve amigos, Cripto. Negresco, Cripto na voz, editor do canal da Cripto News. Vamos com mais um conteúdo nota mil. Bom, hoje aí teremos dois vídeos relacionados ao Doisila, porém fique à vontade aí no canal para ver outros conteúdos também. E peço que você mantenha o máximo de alerta possível em relação ao Doisila, beleza? Eu falo isso porque tem que ter aquele cuidado, não se pode acreditar em coisas que não vai ter retorno legal, tá? Então você tome cuidado, primeiramente você já tome esse cuidado aí. E vamos lá, vamos falar primeiramente aqui, né? Tem projetos? Não, não tem projetos, tá? Por isso, para você tomar cuidado porque ele só enrola. Então tem dois assuntos, o segundo evidentemente é mais grave. Mas vamos começar a falar desse aqui. Daqui a pouco a gente bate nessa tecla toda aqui, essa atualização aqui que ele está prometendo cada vez mais ainda. Mas eu quero falar do projeto que ele prometeu lançar aí, que seria o primeiro projeto, que seria o cofre Doisila Cunha. E muita gente esperou para receber o cofre e ele enrolou o máximo possível com isso. Ele disse que teria que adquirir mais tokens Doisila Cunha para obter vantagens no cofre. Ou seja, dividiu ali o cofre entre gold, platina, você lembra dessa época, né? Enfim, colocou estabeleceu o ranking no cofre privilégios. Aí falou que você teria que ter pelo menos não sei quantos, 4 milhões aí de tokens Doisila para você obter o cofre. Ou seja, um objetivo lacrado, deixando ali evidentemente de cara, deixando claro que você teria que comprar Doisila. Ou seja, objetivando que você teria que comprar. O Nove Zeros, que é o desenvolvedor desse scan, ele está ralando o máximo que ele pode para poder fazer com que pessoas comprem o Doisila. Doisila, ou seja, ele está fazendo o máximo possível que ele consegue para poder fazer com que pessoas cheguem e comprem esse token e depois ele possa aí estar retirando fundos, né? Porque, na verdade, o token já está queimado, né? A rapaziada, em grande massa, já sabe que esse token aqui é um belo de um scan que vem aí para tirar proveitos, tá rapaziada? E está cada vez mais difícil para ele, a cada retorno que ele vem, ele deixa de vir, está cada vez mais difícil aí para ele tentar enrolar a rapaziada novamente. A abertura que está fazendo com que ele possa enrolar a rapaziada novamente é usar o aniversário de um ano, né? Porque, evidentemente, vai fazer um ano agora, dia 24 por aí, da criação do Doisila. Ele vai usar isso para prometer alguma coisa, né? E enrolar a galera novamente, ele recomprou, tá? Ele recomprou e depois revendeu ao normal de sempre. Evidentemente, uma ou duas ou três pessoas, a galerinha ali mais nova acaba caindo, mas a galera mais esperta já sabe ainda. E o objetivo desse token, então, não caia nesse negócio do Volt, porque o Volt, o cofre, ele não entregou e aqui ele bateu na tecla de novo, basicamente 13 horas atrás, dizendo o seguinte. O Volt pode ser liberado em cinco minutos, em dois dias ou em três semanas. Se o projeto era de janeiro de 2022, depois passou a ser em fevereiro de 2022, depois passou a ser em março de 2022, em abril, pulou para maio e sumiu. Então, por que ele lançaria agora? Aí tem a tecla, não, o mercado estava em queda e tudo mais, mas por que agora se o mercado está em queda ainda? Evidentemente, o mercado em queda não é objetivo de um não lançamento de projeto, ou seja, ele está montando mais uma vez nas costas desse nome, de um projeto que ele não concluiu e não deve concluir, para poder fazer com que pessoas comprem e ele tire fundos depois, ele saia no lucro com isso. Então, fica aí a dica para você já dessa novela aí, tá? E daqui a pouco voltaremos com mais informação. Vamos finalizar mandando um salve aí para quem comentou o último vídeo do Dogezilla aqui, ó, daqui, né, do canal. Bom, como comentei no grupo BR, quem tem lábia é ele, 90, o Skatia falando aí, né? Aquele grupo BR ainda existe, velho? Você é louco? Não acredito que aquilo ali ainda existe não, hein? Arthur Fernandes, gostaria de comentar que está dando para fazer swap na Metamask da Dogezilla, acho estranho. Rapaz, sai fora de Dogezilla, rapaz, para vocês não ficarem um pouco abatidos aí com isso depois. Boa tarde, Negresco, tudo bem, amigo? Essa novela da Dogezilla está emocionante, não perca um capítulo aí. Parabéns por estar sempre falando aí nos vídeos. Estamos juntos, Josué Bitcoin é um lendário, um rapaz muito antigo aqui do canal. E está aí, sempre hoje, falamos, acreditamos em Dogezilla no começo e agora estamos aqui, né? Eu fico triste estar falando aí desse jeito de Dogezilla, do jeito que o Tolkien andou. Mas mesmo assim estamos aqui ainda falando, tá? E a Ani Alves tinha que prender ele, também concordo, abriu uma investigação aí sobre ele. O Viel também falou, o cara preparou tudo, projeto legal e está brincando aí com o desejo do povo. E uma hora essa brincadeira aí vai se voltar nele mesmo. Félix, um abraço aí, tamo junto, tá? Seu comentário é sempre importante. Comente os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis. Um abraço e fui. Tchau, tchau.